Olá, primeiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Jéssica e eu estou passando aqui na sua casa para mais uma aula de educação física em casa. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar de uma bolinha e você vai precisar de algumas garrafas, tá bom? Pode ser também as caixinhas de leite, então você vai precisar de um alvo e de umas bolinhas, tá bom? Antes de começar a aula, vamos fazer um alongamento. Então, puxa o braço lá em cima, conta 1, 2, 3, 4, 5 para a direita, 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. Voltou, vai soltar a mão devagarinho, isso. Ó, abriu as pernas, alonga bem a coluna, 1, 2, 3, 4, 5. Troca de lado, 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai alongar os nossos pés, então, ó, puxa a perna, 1, 2, 3, 4, 5. Soltou, soltou, a outra perna, 1, 2, 3, 4, 5. Soltou, puxa na frente agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Prontinho, estamos prontos para a nossa aula. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a bolinha que eu vou utilizar, ou as bolinhas, e vou pegar as garrafinhas e vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a nossa aula de hoje, tá bom? Para a nossa primeira prova, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, 4 garrafinhas iguais que eu tenho, e vou posicionar elas aqui. 1, 2, 3, 4. E aí, nós vamos ser 4 tentativas, porque a gente tem 4, 4 garrafas. Então, a gente tem 4 objetos para a gente acertar. Pode ser aqui, pessoal, se você tiver um pino de boliche, você pode utilizar também uma squeeze diferente, que é essa também. Você pode utilizar a caixinha de leite, pode utilizar a lava de óleo. Então, tem várias coisas, usem a criatividade de vocês, tá? Olha só as bolinhas que a professora tem aqui. Eu tenho essa bolinha de papel bem grande que eu fiz, tá? E enrolei com o papel colorido. Tenho uma bolinha de tênis. Tenho uma bolinha de pingue-pongue super leve. Tenho uma bolinha de borracha. E tenho várias bolinhas de papel aqui também, tá? Então, a bolinha que você tiver em casa, você vai utilizar, tá bom? Se você tiver uma bola de futebol, ela é bem grande, né? Então, você aumenta os espaços, tá bom? Então, eu vou pegar a bolinha azul que eu fiz, tá? Eu vou ficar bem próxima à câmera, porque eu vou jogar daí para tentar acertar aqui, tá? Então, ó. Estou aqui, pertinho de vocês. E vou tentar acertar. Uau! Um acerto até agora. Vamos lá. Quatro tentativas. Ó a mão da profe, o jeito que tá, ó. Eu fiz, ó. Não pode ser de muito pertinho, tá? Uau! Só tem mais um. Vamos lá. Mais um outro. Filho! Agora você tem a última tentativa, hein? Vai quantos pontos a profe vai fazer. Ah! Acertei, ó. Derrubei as quatro em quatro tentativas. Agora a gente vai mudar. Agora a gente vai fazer quatro garrafas, mas a gente só vai ter três tentativas. Tá bom? Tá bom? Nossa! Quase fiz um strike. Segunda tentativa. Uau! Super! Terceira e última. Ih, errou! A profe não conseguiu. Vamos lá. Agora nós vamos para o mais difícil, hein? Vão ser quatro tentativas, ou quatro objetos para derrubar e eu vou ter só duas tentativas. Fiz um strike! Olha aqui! Uhul! Olha só! Tinha duas tentativas e eu acertei as quatro. Agora eu vou ter que fazer isso na próxima rodada. Porque eu tenho uma tentativa para derrubar as quatro. Então eu vou jogar bem forte no meio para ver se esse pino consegue derrubar os outros. Um, dois, três e uma tentativa para quatro objetos. Vamos lá! Uhul! Consegui! Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero ver vocês brincando. E eu quero ver quem é bom de mira, hein? Um beijo e até a nossa próxima aula. Um beijo e até a nossa aula. Um beijo e até a nossa aula.